Visitei o meu passado E até te ligar, descobri as opções que eu tinha Agora é com vocês, Jean Cremona É chegando o verão Nunca houve coração Essa bacia colorida Não demora muito agora Todas as riquinhas de fora Corpilês na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ver Pode ser ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ver Te envolver Te sento sim Alô, Moscavidei Alô, Moscavidei Se batalha, nos vamos acabur No número lento Não vamos abertura Mas, entre 2, 10 e.m. Não vamos abertura Não vamos abertura Ai, foi, 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 foi Ainda tem que despedirem Não vamos abertura Que despedirem Não vamos abertura Boca lá, carente Raio Pins Pensando em dela A boca dele tá fazendo E agora você já ganhou E vai dar de preta Passa tudo comigo Mais uma vez Pede para eu convidar de vocês É tão simples Beijo minha boca sem vontade Me corte meus olhos com vontade Passa com amor Que é todo bem Vou fazer o que for Encontrou emoção A verdade é que eu pinto Que eu vivo sozinho Não sei desprecer E depois já acabou E a ilusão não irei Relação foi embora E a gente só pede poder morrer Já não sei quem é louco Será que eu falei E a gente só pede poder morrer E a gente só pede poder morrer E a gente só pede poder morrer Ai 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 que feliz E a gente só pede poder morrer A gente só pede E a gente só pede poder morrer E a gente só pede morrer Vai poder morrer Vem, 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 vem E vem, pra ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem conquistar o mundo Dividir o que você Vem pro beijo já Vem, 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 só A culpa é toda minha Só num dia que é tarde Não tem por dia pra ser um desgostoso Que sentar sozinho Eu vi nas redes sociais Que só faço apenas Viazando com seus pais E que não dá pra voltar No tempo preciso Arriscar Quer bem, já Eu não vou feliz E sei o que devo fazer O que você não tem Não tinha o que dizer Relação nenhuma Chega perto do que a gente tem São vocês ou vai ninguém É você É você Liga nas randias Pede nas randias Gê queimona você com anjos É você Que eu, mas ninguém Música É um abraço. Meu Deus, estou bem, vou morar Eu quero ouvir vocês E a saudade Essa vida é minha Bem-vindo Então vou desta foto Errado, a culpa é toda minha Só não diga que é tarde porque eu sei Que cê tá sozinho ouvindo as redes sociais E só faça férias viajando com seus pais Sei que não dá pra voltar no tempo Eu preciso arriscar Quer tentar Eu não tô feliz e sei o que devo fazer Mesmo que você não queira eu tinha que dizer Relação nenhuma chega perto do que a gente tem É você ou mais ninguém É você ou mais ninguém